Música Agora é Sol da Cidade Música Bicho, sou da cidade Sou mais uma correria Sempre feliz, sempre insatisfeito Desequilibrado entre chuva e sol Entre o necessário e o essencial Sou flex power Álcool, estriquinina Simbastatina Chope O meprasol Sou da cidade, bicho Sou da cidade No feriado é sempre carnaval Acordo às três Pra fugir do trânsito Então mijau para o litoral Chego à praia bem cedinho Antes que se acabe tudo cantinho Para o guarda-sol Copertone, caipirinha Caladril e coisa e tal Sou da cidade, bicho Sou da cidade Sou mais uma correria Sempre feliz, sempre insatisfeito Desequilibrado entre chuva e sol Entre o necessário e o essencial Sou flex power Sou flex power Álcool, estriquinina Simbastatina Chope O meprasol Sou da cidade, bicho Sou da cidade Num feriado é sempre carnaval Acordo às três Pra fugir do trânsito Da cidade Da cidade de São Paulo A cidade de São Paulo A cidade de São Paulo Entre o praia bem cedinho Legenda Adriana Zanotto